Ele se jogou Só do lado dele, uma mina bem top Mas com certeza ele tá tendo um amante Vai levando a vida só no sapatinho Tá no rolezinho de bola é pra trás Tô com sangue bom, conheci todo mundo, mas aí Ninguém sabe o que ele faz Ele passa de áudio, barulho, mó nave Atriz turbinado de 5 até o outro É considerado na vida do Kiko Pra essa autoridade ele é periculoso Mas não vai pensando que foi sempre assim Antes era osso, pagava perreiro Tá desempregado pra lá e pra cá Sempre na procura de um bom emprego Na recepção daquela entrevista Só viu cara feia, só recebeu não O sapato que estava não era adequado Mas até descalço nós pisa no chão Aí no mesmo dia chegou no barraco E viu sua coroa com sorvão no colo Com os braços cansados, chorando de fome Se culpa da vida batimos remorso Ele se jogou Tá no puro ódio, segura a potência Cheio de maldade, pronto pro combate Calcaba essa coisa cheia de inteligência Moleque sinistro Sorriso inocente, olhar delinquente É desde pivete, vagabo do nato Tá acostumada, sem linha de frente Ele se jogou Tá no puro ódio, segura a potência Cheio de maldade, pronto pro combate Calcaba essa coisa cheia de inteligência Moleque sinistro Sorriso inocente, olhar delinquente É desde pivete, vagabo do nato Tá acostumada, botar chapa quente Depois do momento, passou sofrimento A parte do dia que entro pra vida Talvez poderia ser de outro jeito Mas parece que não existe saída Tu liga na empresa, faz mó correria Perde o tempo todo fazendo currículo Mas nada dá certo, e o que nos resta Vai virar soldado e fechar com partido Correr pelo certo, sempre na humildade Tu chega e alcança seus objetivos Realiza o sonho da sua coroa Que acaba também sendo um sonho Meu filho, que luta, que briga Que mata e que morre Por ela se joga até do precipício Pra comemorar nas horas da alegria E não sair do lado nas horas difíceis Por isso que eu te passo essa mensagem Pra você que é boy e achar que é bandido Sofreu com a sua fome, se jogou pro crime Aí do valor isso sim que é bandido Tem gente que almoça e janta todo dia Não trinca em casa, nem faz o esforço Pior que é engraçado, eles só reclamam E pagar muito é esse criminoso Ele se jogou Tá no puro alto, segura a potência Cheio de maldade, pronto pro combate Com a cabeça gorda, cheia de inteligência Moleque sinistro Ruiz inocente, olhar delinquente É desde pivete, vagabundo na tacu Tomada sem linha de frente Ele se jogou Tá no puro alto, segura a potência Cheio de maldade, pronto pro combate Com a cabeça gorda, cheia de inteligência Moleque sinistro Ruiz inocente, olhar delinquente É desde pivete, vagabundo na tacu Acostumada a botar chapa quente Ele se jogou Aí carinha, tá maneiro? Tá cansado de ouvir essas porcaria por aí? Quer funk de verdade? Então acessa lá www.qzl.com.br Tá Highlander, tá chuchu, beleza Tá lá, diabo